Música Nesse momento, cada um de vocês, cada um de vocês que está aqui na frente Eu quero que você imagine E isso é real pra você, que você faz parte de uma banda Você faz parte de uma banda Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui na frente tem um instrumento de preferência Ou que tocou na infância, ou que toca ainda Não importa, esse instrumento é da sua preferência Você vai poder tocar hoje E você vai poder fazer parte de uma banda e tocar pra um público maravilhoso hoje Então, mas antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então, eu quero que nesse momento, com os olhos fechados Você simplesmente segure o seu instrumento agora Só segura, violão, guitarra, isso, bateria, cada um com o seu instrumento Só segura, segura, isso, isso, segura Segura, segurando, isso, segura Firme na cadeira, só segura Violão, teclado, tem gente que tá, tem os instrumentos que a gente não conhece às vezes, tá gente Isso, cada um com o seu instrumento As risadas, tudo isso faz você relaxar mais e mais Antes de você começar a tocar Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, nesse momento, afine o seu instrumento agora Afina Isso, violão, guitarra, bateria Saxofono, sanfona Cara, tem sanfona hoje aqui também Isso Tem uns que a gente não conhece, é normal, é sempre assim Isso, isso, afina, afina bem Afina Isso, bem afinado, deixa bem afinado Isso, violão, isso Instrumentos afinados Vocês fazem agora parte de uma banda de jazz E começam a tocar Toca, 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 toca Toca, toca, isso Quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas Toca, 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 toca Isso Era a sanfona A sanfona, isso Nossa sanfona, a sanfona Isso, tocando, tocando Deve ser bateria Bateria, bateria, isso, é o nosso líder Tem líder, tem líder Isso, bateria Tem bastante bateria hoje aqui Isso, bateria Violão, violão, bate contra baixo Tocando, tocando, tocando Isso, toca, toca, toca É sanfona que não sei o que Toca, toca, toca Vamos lá Vamos mudar o ritmo agora, banda Vamos lá, banda Agora vocês fazem parte de uma banda de Rock Agora é rock, agora é rock Isso, rock, rock Agora é rock Agora toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca Tocando, vai banda E quando mais toca, mais recebe a salva de palmas Aê, banda, vai Vai, banda Isso Vai Nossa, eu tô louca aí, peraí Presta atenção, banda Presta atenção, banda Vem comigo É o mesmo instrumento Presta atenção, banda É o mesmo instrumento Tocando ainda Só que em vez de tocar com essa mão Você inverte a mão Inverte a mão Inverte, inverte Mão invertida Vai, inverte Isso, inverte 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 a mão Inverte a mão Inverte a mão Vai, banda Vai, banda Inverte Isso, inverte 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 Tocando Invertida Invertida Inverte Isso Presta atenção, banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com o pé Toca com o pé 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 É com o pé, banda Toca com o pé É com o pé Que isso É com o pé Ainda Ainda tocando com o pé Ainda tocando com o pé Tocando com o pé ainda Vamos mudar o ritmo agora Só que agora a gente vai pro sertanejo É com o pé, banda Tocando com o pé Isso Toca com o pé É com o pé Isso, banda Lindo Toca com o pé Traça atenção, banda Banda É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você toca com a bunda Toca com o bumbum Faz gata de mim Vai Faz gata de mim Com a bunda Vai Com a bunda Com a bunda Faz gata de mim Com a bunda Eita 3, 2, 1 Olhos abertos Eita Olhos abertos Cansa, né Falaram Falaram que ia relaxar aqui, né Tudo bem Tudo bem Muito bem Todos vocês olhem pra mim aqui Eu quero que vocês simplesmente imaginem Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus Um dia gostoso Você começa a sentir essa temperatura no seu corpo Ai que gostoso Aquele solzinho gostoso Começa a bater A partir desse momento E você começa a sentir essa temperatura subindo A partir de agora Pra 22 23 graus Agora o sol começa a bater 24 Começa a sentir calor 25 26 graus 27 Começa a se abanar agora Muito quente Começa a ficar muito quente 30 graus agora Agora aquele sol quente Batendo o sol do meio dia Isso Um calor insuportável Começa a se abanar Começa a se abanar Isso E vai se abanando É um calor insuportável Começa a transpirar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Muito quente Um calor insuportável 35 37 38 graus Como se você estivesse no deserto Pisando naquela areia quente Começa a levantar o pé do chão Porque tá queimando a sola do pé Isso é muito quente Muito quente Calor isso Começa a abanar o coleguinha do lado Pra dar uma ajudada Isso É um calor insuportável Isso 38 40 graus agora 42 Muito quente 42 Suor escorrendo pela sua testa 43 45 Ai que calor insuportável Isso Muito quente E claro Depois desse calor insuportável Você sente aquele ventinho gostoso lá do sul Começa a bater a partir de agora E começa a aliviar e a temperatura começa a cair 30 29 28 27 26 20 graus agora E aí aquela garoinha chata gelada começa a cair 19 graus Começa a fazer frio Começa a tremer Porque faz muito frio 18 graus 17 16 15 10 graus agora Um frio insuportável Começa a tremer de frio É muito frio 9 8 5 5 graus agora É muito Começa a tremer de frio Um frio insuportável Isso Começa a se abraçar Isso Porque só assim você se aquece Menos 2 graus agora Como se você estivesse pisando na geleira Isso Isso O frio insuportável É muito frio 3 2 1 Olhos abertos Olhos abertos E o frio passa Vocês se sentem muito bem Resfriou aí, hein? Tchau Tchau Tchau